Precisa de assessoria em comunicação e marketing. Bastos Comunicação. Rede Criativa na Cavalgada do Verão em Amargosa, aqui com o produtor Val Oliveira. A Cavalgada do Verão, esse ano, a gente investiu um pouco mais, trazendo bandas que nem Mastruz com Leite, Kiko Salles, De Abla da Bahia, a gente trouxe Mega Shot, Paixão Cigana, que são pessoas daqui da região, da cidade, banda maravilhosa que agora mesmo terminaram o show dele. Mas você vê, foi sucesso total. Então o investimento a gente aumentou um pouco, e a gente está tentando fazer com que as pessoas de Amargosa venham a festa, porque é uma festa boa, festa de tranquilidade, de paz, e que todo mundo se divista aqui à vontade, sem atropeiros, sem brigas, sem nada, e que volte no próximo ano. Isso é que é importante. Fala a satisfação de estar realizando o sexto ano. Mas de lá pra cá muita coisa mudou, né? É uma cavalgada realmente do Recôncavo, Baiano, porque é uma cidade que faz parte do Recôncavo, aqui do Vale de Criçá, é uma das maiores cavalgadas. Realmente é a cavalgada do verão. A gente consegue trazer grandes atrações, e é isso aí que a gente quer, né? Que o povo venha e participe da festa. Bom, eu agradeço a Criativa, né? E agradeço aqui também de antemão, eu quero deixar esse agradecimento às pessoas que ajudaram aqui. E agradeço aqui também de antemão, E agradeço aqui também de antemão,